Jornal da Manhã Comece o dia bem informado com uma equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale Agora seis horas e trinta e quatro minutos. Olá, muito bom dia pra você. Estamos começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale aqui pela cento e três vírgula sete. Hoje segunda-feira dia vinte e um de agosto de dois mil e vinte e três. Confira agora os destaques desse final de semana. Jornal Verde Vale. Uma aposta ganha prêmio de mais de quatro milhões de reais da Mega Sena. G vinte alerta para emergências sanitárias geradas por mudanças climáticas. Loto Fácil, dez apostas de Goiás acertam quatorze dos quinze números sorteados. Homem é preso suspeito de abuso sexual contra enteada de oito anos em Anápolis. Acidente entre caminhão e ônibus deixa uma pessoa morta na BR-452 em Tumbiara. Chuva e causam estragos em Goiânia nesse fim de semana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e seis minutos agora sejam bem-vindos a nossa programação. E um apostador de São Francisco do Conde na Bahia acertou sozinho as seis dezenas da Mega Sena sorteadas neste sábado e vai receber o prêmio de quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais. Os números sorteados do concurso dois mil seiscentos e vinte e dois foram nove dezenove vinte e dois vinte e quatro cinquenta e sessenta. Aquina teve trinta e quatro apostas vencedoras. Cada acertador vai receber setenta e quatro mil cento e setenta e cinco reais. Já a quadra registrou três mil quatrocentas e dezenove apostas ganhadoras. Os acertadores vão levar cada um prêmio de mil e cinquenta e três reais. Próximo sorteio da Mega Sena está marcado para amanhã dia vinte e dois. O prêmio está estimado em três milhões de reais e as apostas podem ser feitas até às dezenove horas do dia do sorteio, as casas lotéricas credenciadas pela caixa em todo o país e também pela internet. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou na tarde de ontem que o ônibus que transportava torcedores do Corinthians e sofreu acidente na Fernão Dias não possuía registro e não tinha autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. O acidente deixou sete pessoas mortas. A agência informou que o veículo não possuía não possuía registro e nem autorização para realizar o transporte interestadual conforme relatado. O ônibus com quarenta e oito torcedores do Corinthians sofreu um acidente na BR três oito um na madrugada do domingo no município de Brumadinho. Segundo a concessionária da rodovia, o ônibus adentrou uma curva e chocou-se contra o talude, a barreira de proteção e na sequência acabou tombando. Os feridos do acidente foram levados para quatro hospitais da região, segundo o Corpo de Bombeiros. Seis horas e trinta e sete minutos agora e falando da previsão climática para o Brasil. De geada a tempo seco a semana, a última semana de agosto, terá extremos no Brasil. Confira com Tereza Klein. A penúltima semana de agosto começará com tempo quente e seco na maior parte do país. As máximas ficarão acima dos trinta graus em todas as regiões. No entanto, entre quarta e quinta-feira, haverá chuva nas regiões sul e sudeste, o que fará as temperaturas despencarem, principalmente no Rio Grande do Sul, onde poderá haver geada no fim da semana. Quem explica é o meteorologista Heráclio Alves, do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas a partir da segunda-feira à noite, na terça-feira, já começa a temperatura se elevar e com isso já volta novamente a mudar o tempo, ou seja, com alguma condição de chuva e entre quarta e quinta-feira um novo sistema volta a se formar, ou seja, aquelas áreas de instabilidade que avançam ali pelo Paraguai, norte da Argentina, chegando até a região sul do país, vai dar origem a uma nova frente sobre o oceano e com isso intensifica as chuvas entre quarta e quinta-feira nos três estados do sul e a partir da sexta-feira eles já deslocam e com isso volta novamente até que era nas temperaturas até com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, com minas chegando na casa até dos dois, três graus em algumas áreas, principalmente nas áreas serranas. Já o centro-oeste, norte e nordeste poderão ter máximas em torno de quarenta graus. O meteorologista faz um alerta em relação à baixa umidade do ar. E em relação à umidade, ela pode chegar até, ficar abaixo dos 15% em áreas da região centro-oeste, interior do nordeste e também em áreas do Tocantins e do Pará. A gente sempre recomenda, né, as pessoas manter-se hidratado, né, evitar aquela atividade física, principalmente naqueles horários mais intensos, ou seja, entre as dez e as dezesseis horas, por conta que as temperaturas fiquem em elevação e umidade mais baixa, evitar o manuseio com fogo, principalmente nas suas atividades diárias, né, como a queima de pasto, a queima de lixo ou uma simples ponta de figal, que enquanto é uma vegetação já ressecada, né, e o vento e umidade baixa em temperaturas altas, isso pode dar origem a uma grande queimada. Algumas áreas específicas dessas regiões poderão ter pancadas isoladas de chuva, as precipitações poderão ocorrer no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Rondônia, norte do Pará e parte do litoral nordestino, como o recôncavo baiano e litoral do Rio Grande do Norte. Agência Rádio Web, 22 anos, a credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de duas mil emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Tereza Klein. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta minutos agora e dez apostas de Goiás bateram na trave, acertaram catorze dos quinze números sorteados no concurso dois mil oitocentos e noventa e quatro da Loto Fácil, realizado neste último sábado em São Paulo. Embora tenham chegado muito perto do prêmio máximo de um milhão e novecentos mil reais, o valor que vão embolsar é distante disso, mil e seiscentos reais. Os quase milionários fizeram as apostas em Bom Jardim de Goiás, Caçu, Catalão, Goiânia, Monte Vidiu, Ouvidor, Palmeiras de Goiás e Quirinópolis. Acertaram catorze dezenas, duzentas e noventa e seis pessoas em todo o Brasil. Apenas duas cravaram todos os números na Loto Fácil, uma de São Luís Maranhão e a outra de São Paulo Capital. Os números sorteados foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, treze, quatorze, quinze, vinte, vinte e dois e vinte e três. E ainda falando sobre Goiás, um homem de vinte e nove anos foi preso pela polícia militar no último sábado, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma menina de oito anos de idade. De acordo com a polícia, o caso foi descoberto após a garota fazer uma chamada de vídeo pra mãe que estava no trabalho e contar que acordou com o padrasto tocando suas partes íntimas. Quando a mulher retornou para casa e confrontou o marido, ele confessou e pediu perdão. Ela então esperou que ele saísse da casa para acionar a polícia. Enquanto a mulher e a vítima foram orientadas a irem até a delegacia de atendimento à mulher para registrar o crime, as autoridades iniciaram as buscas e levantamentos com as equipes de inteligência, é o que relatou a polícia. Um projeto da Secretaria de Estado da Educação ajuda estudantes na escolha da profissão. A matéria é de Lucas Xavier. Com o objetivo de ajudar os estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino no processo da escolha profissional, a Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto De Olho no Futuro. Vídeos vão mostrar as áreas de atuação, as profissões e as inovações da atualidade, buscando orientar os jovens a decidirem as ocupações profissionais após a conclusão da educação básica. A proposta é apresentar as diversas possibilidades do mercado de trabalho, considerando os interesses e habilidades dos alunos. Cada episódio contará com a participação de profissionais de diferentes áreas, seja do bacharelado, licenciatura ou técnico profissionalizante, para discutir sobre as experiências e as práticas no mundo do trabalho. Cada temporada terá três vídeos. Na primeira, com estreia agora, em agosto, os profissionais convidados são atuantes das áreas de comunicação social e da física. A expectativa é que o projeto alcance a maior parte dos alunos da primeira, segunda e terceira séries do ensino médio das escolas públicas estaduais. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e três minutos agora e no reencontro com a sua torcida depois de dois meses, o Santos venceu o Grêmio de Virada por dois a um nesse domingo, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro e deu um alento aos mais de doze mil santistas presentes na Vila Belmiro, apreensivos na luta contra o rebaixamento. Eram quatro jogos sem público no estádio por causa de uma punição do STJD. O tricolor gaúcho, que briga pelo G4, abriu o placar com Cristalgo logo no início do segundo tempo, mas o Peixe conseguiu a virada com gols dos centroavantes Marcos Leonardo e Júlio Furck. Esse último após uma bobeada inacreditável do Grêmio e uma grande jogada de Soteu, do nome do jogo na Vila. O resultado não tira o time de Diego Aguirre do Z4, mas dá um respiro no início do segundo turno. A vitória levou o Santos aos vinte e um pontos ainda dentro da zona do rebaixamento em décimo sétimo lugar, mas com o mesmo número do Bahia e vendo outros rivais mais de perto casos de Goiás, Internacional e Corinthians. E já o Grêmio permanece com trinta e três e sai do G4, caindo para a quinta posição. E ainda falando de futebol, o Vasco vence no Maracanã e o Flamengo vira no apagar das luzes. Quem traz essas informações é Rafael Ferri. O Vasco venceu o Atlético Mineiro por um a zero neste domingo. O gol marcado por Serginho trouxe esperança aos cariocas na luta contra o rebaixamento. Jogando no Maracanã, a equipe suportou a pressão e garantiu os três pontos. Na zona mista, após a partida, o autor do gol da vitória falou sobre a importância de conquistar sete pontos em nove disputados. É muita dificuldade. A gente correu, a gente lutou, a gente treina muito todos os dias e graças a Deus, Deus nos abençoou hoje com os três pontos. O mais importante de fazer gol é ganhar. É ganhar os três pontos, não importa qualquer jogador que faça o gol, o importante é ganhar para a gente sair dessa posição e eu acredito que a gente está dando um passo muito importante hoje. Ainda neste domingo, Santos venceu o Grêmio na Vila Belmiro de virada por dois a um no retorno do público ao estádio. Na Arena Fonte Nova, goleada do Bahia por quatro a zero sobre o Bragantino. No Couto Pereira, um gol de Gerson no último minuto do jogo, deu a vitória para o Flamengo por três a dois sobre o Curitiba de virada. Para o técnico Jorge Sampaoli, a equipe mereceu a vitória, apesar da queda de produção no segundo tempo. O time está custando algumas situações. Por momentos, hoje o time jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, em uma cancha difícil. Seguramente, a consolidação que sempre falam ainda tem que resultar em mais tempo, mas eu considero que há muitos momentos que o time joga melhor, tem muita pressão para ganhar, isso também perjudica algum tipo de rendimento e, basicamente, temos que encontrar rendimentos individuales mais altos e, coletivamente, que o time não se resienta quando está em algum momento de adversidade. No sábado, São Paulo e Botafogo ficaram no zero a zero jogando no Morumbi. No Beira Rio, vitória do Fortaleza por um a zero sobre o Internacional. O Fluminense venceu de virada o América Mineiro, no Maracanã, por três a um. Em Cuiabá, vitória do Palmeiras por dois a zero sobre os donos da casa. No Mineirão, Cruzeiro e Corinthians ficaram no um a um. A rodada encerra nesta segunda-feira com a partida entre Goiás e Atlético Paranaense, na Serrinha. Agência Rádio Web, vinte e dois anos. A credibilidade de oitenta prêmios de jornalismo presente em mais de duas mil emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas e quarenta e sete minutos agora. E a colheita do milho segunda safra no Brasil atingiu setenta e sete ponto oitenta e oito por cento da área plantada em dois mil vinte e dois vinte e três. Um avanço de cinco pontos percentuais na comparação com a semana passada. Com chuvas ao sul do país, limitando os trabalhos, é o que afirmou nesta sexta-feira o relatório da consultoria Pátria Agronegócios. Chuvas impedem bom avanço da colheita no Paraná, sul de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul, disse o relator da consultoria, Matheus Pereira. Ele estima ainda que na próxima semana, o tempo chuvoso em parte do centro-sul vão continuar dificultando bom avanço nessa reta final da safra. A colheita segue atrasada em relação a média de cinco anos, que é de oitenta e cinco vírgula quarenta e seis por cento e também na comparação com o ano passado, quando o país havia acolhido oitenta e sete ponto quarenta e sete por cento nessa mesma época. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e cinquenta e nove minutos agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E os ministros da saúde dos países membros do G20, o grupo que reúne vinte das principais economias do mundo, alertaram que as mudanças climáticas vão continuar gerando emergências sanitárias ao redor do mundo. O documento com vinte e cinco parágrafos foi divulgado no fim das reuniões realizadas na Índia na sexta e no sábado. De acordo com o documento, estão previstas emergências e reemergências de doenças infecciosas. O aumento da severidade e frequência dos desastres naturais ameaçam sobrecarregar a habilidade dos sistemas de saúde e também de oferecer atendimentos essenciais. Os ministros ressaltaram também a importância de fortalecer o sistema de vigilância sobre doenças infecciosas existentes e a cooperação entre centros de prevenção e controle de doenças. O Brasil foi representado na reunião pela ministra da Saúde, Nise Trindade, que também defendeu a ampliação das parcerias. O Supremo Tribunal Federal deve definir nessa semana a constitucionalidade do mecanismo do juiz das garantias e determinar um prazo para implantação obrigatória pelo judiciário de todo o país. Pela medida, o magistrado responsável pela sentença não é o mesmo que analisa as medidas cautelares durante o processo criminal. Atualmente, o mesmo juiz decide todas as questões. Após nove sessões, a Corte formou o placar de seis votos a um pela validade do mecanismo. O julgamento será retomado nessa quarta-feira. Apesar do placar, ainda não foi formado o consenso sobre o prazo para a implantação. Os ministros avaliam determinar prazo entre dois e três anos. Em nota enviada à Agência Brasil, a Associação de Magistrados Brasileiros declarou que vai cumprir a decisão que for tomada pelo STF, mas defendeu que seja determinado um prazo razoável para cumprir a decisão. Sete horas e um minuto e o relator quer votar a reforma tributária no início de outubro na CCJ e o Riudson é quem tem essa informação. A Constituição e Justiça do Senado Federal faz nesta semana a primeira audiência pública para discutir a reforma tributária. A expectativa do relator da proposta é votar a matéria até o início de outubro na CCJ. Segundo Eduardo Braga, do MDB, estão programadas pelo menos oito audiências públicas para discutir a reforma em diversas vertentes e com a participação de diversos atores. O relator já admite que a matéria sofrerá alterações no Senado Federal. Uma das mudanças, de acordo com ele, será no Conselho Federativo, responsável pela distribuição dos tributos arrecadados com a reforma. Eu acredito que o Conselho sofrerá modificação, mas ser suprimido é uma questão delicada porque na metodologia do sistema único de arrecadação é preciso que haja um órgão para poder fazer as compensações tributárias e aí o órgão seria o Conselho Federativo. Mas isso será debatido de forma bastante democrática com todos os senadores e com toda a sociedade. O Senado Federal tem sofrido uma pressão intensa de diversos setores que querem revisão do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Um deles é com o setor de serviços que pondera que a taxação pode chegar a 40%. O senador Marcos Rogério, que lidera a oposição, quer alterações no texto. Não se pode cogitar numa reforma tributária que projeta crescimento da arrecadação pela via do aumento de impostos, é preciso reduzir o peso dos impostos e, por fim, uma reforma tributária que distribua melhor o produto da arrecadação. Nessa agenda de audiências públicas está prevista uma para ouvir governadores. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é reunir os vinte e sete governos estaduais e detalhar as demandas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e quatro minutos agora e um ônibus e um caminhão colidiram frontalmente na BR-452 em Tumbiara, por volta das onze e meia da noite deste sábado. Uma pessoa morreu e a outra foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves. O acidente ocorreu na altura do quilômetro cento e sessenta e um da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal era o motorista do caminhão. Tratava-se de um homem de vinte e três anos e ia no sentido Rio Verde Tumbiara. Por motivo ignorado, o veículo que ele conduzia invadiu a pista contrária e colidiu com o ônibus que seguia no sentido oposto. O caminhoneiro não usava cinto de segurança. O condutor do ônibus de quarenta e cinco anos ficou preso nas ferragens e teve politraumatismo. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e foi conduzido para uma unidade básica de saúde em Tumbiara. Ainda falando sobre Goiás, uma chuva de poeira foi vista neste domingo na AGO zero vinte, próximo ao município de Bela Vista de Goiás. Logo após o redemoinho, choveu na cidade. Enquanto isso, em Goiânia, onde não chovia sessenta e oito dias, a chuva que caiu durante a tarde causou estragos no autódromo de Goiânia. O evento forte derrubou uma tenda e virou um carro que estava no estacionamento. Com impacto, os vidros do veículo quebraram. Segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, por conta da grande quantidade de pó, de pó, aliás, não é recomendável ficar perto desses redemoinhos. Ele explica que o certo é cobrir as vias aéreas e os olhos ao passar perto. Amorim destaca ainda que esses eventos ocorrem por conta do longo período de estiagem, uma situação que desagrega o solo. Com bastante material solto na supervície e o avanço de uma frente fria, a poeira está sendo levantada para a atmosfera, é o que explicou o gerente do CIMEGO. E o governo do Estado inaugurou quatro novas escolas. Juliana Carnevale é quem traz essa informação. O governo de Goiás inaugurou, neste ano, quatro novas unidades escolares, ampliando o atendimento na rede estadual de ensino. Os colégios atendem a modernos requisitos de segurança e de conforto dentro do padrão arquitetônico chamado século 21. As unidades possibilitaram a abertura de duas mil vagas para estudantes dos ensinos fundamental e médio. O investimento do Estado é de 18 milhões e meio de reais. O governador, Ronaldo Caiado, destaca a importância que o seu governo tem dado para a educação. Isso tudo mostrando a dinâmica com que Goiás tem dado à educação. Ou seja, cada vez mais sendo referência nacional, cada vez mais avançando aí também na qualificação dos nossos estudantes e na infraestrutura hoje que nós damos a todos os colégios, que nunca Goiás viu nada parecido com isso, que é as pessoas podem até visitar os nossos colégios, acho que vale a pena para ver o quanto nós tornamos digno a vida de uma criança e dos professores dentro dos nossos colégios hoje no Estado de Goiás. Em Teresina de Goiás, a Secretaria de Estado da Educação entregou o Colégio Estadual Joaquim de Souza Fagundes, que substitui a estrutura antiga feita de placas de concreto. Em Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF, foi inaugurado o Colégio Estadual Olavo Bilac. Outra unidade com padrão século XXI, o Centro de Ensino em Período Integral Professora Lázara de Fátima e Silva Flores, foi entregue em Goianira. Já em Aparecida de Goiânia, a inauguração do Colégio Estadual Elberto Alves Batista, no setor Retiro do Bosque, marcou o início das aulas do segundo semestre letivo. O prédio antigo, também feito de placas, será demolido. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e sete minutos agora, imponente em casa, o Bahia goleou o Bragantino por 4 a 0 na Arena Fonte 9, em Salvador, pela vigésima rodada da Série A do Brasileirão, aliás. E garantiu, assim, o seu melhor resultado no campeonato até agora. Os gols foram marcados por Rezende, Vitor Hugo, Vinícius Mingotti e Cauli. Mesmo com a vitória, o Bahia não conseguiu se distanciar dos E4. O Santos também ganhou e segue na 16ª posição do campeonato, agora com 21 pontos. O Bragantino, por sua vez, continua com 32 pontos e ocupa o sexto lugar. Próxima rodada do Brasileirão acontece neste fim de semana. O Bragantino recebe o Cuiabá no Nabi Abichedim, no domingo, às 11 da manhã. Mais tarde, às 4 da tarde, o Bahia visita o líder Botafogo, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E falando agora da Série B do campeonato, o Ceará e Ponte Preta empataram em 1 a 1 neste domingo, na Arena Castelão. Barleta marcou para o Vovô, enquanto Eliel fez o da Macaca. Os dois gols saíram na etapa complementar. Com o resultado, o Ceará chegou aos 33 pontos, enquanto a Ponte foi para 28. O próximo compromisso da Ponte, pela Série B do Campeonato Brasileiro, será nesta sexta-feira, no Moisés Lucarelli, contra o Londrina, às 19h. O Vovô pega o Tombense, fora de casa, no sábado, no Soares de Azevedo, às 17h. Jornal Verde Vale, Agronegócios. E a sexta-feira chegou ao fim do Com os Preços Futuros do Milho, registrando movimentações positivas na Bolsa Brasileira, no fim desta última semana. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 54,34 e R$ 65,40 e acumularam jornadas próximas da estabilidade ao longo da semana. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 54,34, uma alta de 1,29%. Novembro 23 valeu R$ 57,79, com elevação de 0,94%. Janeiro 24 foi negociado por R$ 61,60, com ganho de 1,20%, e o março 24 teve o valor de R$ 65,40, uma valorização de 1,43%. No acumulado semanal, os contratos brasileiros do milho contabilizaram altas de 1,17% para o setembro 23 e de 0,34% para o março 24, além de queda de 0,47% para o novembro 23 e uma estabilidade para o janeiro 24, em relação ao fechamento da última sexta-feira. Jornal Verde Vale, Verde Vale, notícias do Brasil. Sete horas e dez minutos, piso da enfermagem, repasse complementar, será feito nessa segunda-feira. Diego Brião traz os detalhes. Primeiro repasse para o pagamento do recurso complementar do piso nacional da enfermagem, retroativo a maio, será feito por transferência fundo a fundo aos estados, municípios e distrito federal na segunda-feira, dia 21. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. A pasta também ressalta que a portaria número 1135, publicada na última quarta-feira, foi viável somente por causa do levantamento realizado junto aos gestores estaduais e municipais dos dados da categoria no aplicativo InvesteSUS do Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Ainda conforme informa o Ministério da Saúde, as entidades sem fins lucrativos que atendem pelo menos 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, também farão jus ao auxílio, mas receberão o complemento diretamente da gestão estadual ou municipal com a qual possuem contrato. A portaria estabelece que os fundos locais têm até 30 dias após receberem os recursos do FNS para realizarem o crédito na conta dos estabelecimentos de saúde. O governo federal garantiu cerca de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem para todos os profissionais da categoria. Tanto os profissionais ligados ao Ministério da Saúde quanto a estados, municípios e distrito federal devem receber parcelas retroativas a maio deste ano, incluindo o 13º salário. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Bial. Sete horas e doze minutos agora, vamos para um rápido intervalo. E na volta, você confere que a Espanha foi a campeã da Copa do Mundo Feminina e a atividade econômica aqui em Goiás cresceu 5,13% no mês de junho. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil Sete horas e vinte e um minutos, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. A cidade do Rio de Janeiro teve uma redução expressiva na movimentação de passageiros aéreos entre os anos de dois mil e quatorze e dois mil e vinte e dois. A queda pode ser parcialmente explicada pela pandemia de Covid-19, que causou um forte impacto no setor de aviação mundialmente, mas não foi o único motivo. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, compilados pela Agência Brasil, o total de viajantes que embarcam nos aeroportos do Rio, Galeão e Santos Dumont, tanto com destino a outras cidades quanto para o exterior, atingiu seu maior volume em dois mil e quatorze, treze milhões e trezentos mil. Em dois mil e vinte e dois, os embarques somaram sete vírgula oito milhões, ou seja, quarenta e um por cento a menos do que em dois mil e quatorze. Mesmo em dois mil e dezenove, portanto, antes da pandemia, o número de embarques nos dois aeroportos já havia caído quinze por cento em relação a cinco anos antes, para onze milhões e trezentos mil depois de consecutivas quedas. A única exceção foi uma leve alta de dois mil e dezesseis para dois mil e dezessete. E o governo da Bahia está revisando todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos após o assassinato de Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette. A mãe de santo e liderança quilombola foi morta na última quinta-feira dentro de casa no quilombo Pitanga dos Palmares, no município Simões Filho. De acordo com o secretário da Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, equipes do governo estadual e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania estão atuando juntos para discutir com órgãos de segurança pública o aperfeiçoamento de programas de proteção. A morte de uma defensora de direitos humanos é uma tragédia, ainda mais que ela já havia sido ameaçada. O governo federal e o governo da Bahia estão revisando, obviamente não só na Bahia, como em todo o Brasil, os protocolos de proteção. Uma tragédia como essa precisa fazer com que aprimoremos o programa, as medidas de proteção, aperfeiçoando as ações de policiamento em todo o país, relatou neste domingo em entrevista a agência Brasil. Segundo Freitas, as equipes estão em campo, reforçando a segurança de ativistas na comunidade e também na região. Familiares de mãe Bernadette foram retirados do quilombo Pitanga dos Palmares como uma medida de proteção. Sete e vinte e três. O hospital anunciou que Faustão vai precisar de um transplante cardíaco. Quem traz essa informação no detalhe é Rafael Ferri. O hospital Albert Einstein divulgou que Fausto Silva precisará passar por um transplante cardíaco. O anúncio foi feito na noite deste domingo, após o quadro de saúde do apresentador piorar. Ainda de acordo com o comunicado, Faustão está passando por diálise e já foi incluído na fila de transplantes do SUS. Fausto Silva foi internado no dia cinco de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que o acompanha desde dois mil e vinte. Na última sexta-feira, João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo em uma rede social, onde Faustão afirma estar passando por um tratamento, mas tranquilizou os fãs quanto ao seu estado de saúde. A agência Rádio Web, vinte e dois anos. A credibilidade de oitenta prêmios de jornalismo, presente em mais de duas mil emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e vinte e quatro minutos e a Polícia Civil indiciou uma médica de Aragastas por homicídio culposo de um recém-nascido em um caso considerado como negligência médica. O bebê morreu em novembro de dois mil e vinte e um, apenas três dias após o nascimento. O laudo pericial mostrou que o recém-nascido morreu por embolia séptica sistêmica, que pode ser diagnosticada através de exames. De acordo com relatos da mãe e das testemunhas, a criança nasceu no Hospital Municipal Getúlio Vargas. O bebê, no entanto, chorava bastante e não conseguia se alimentar. Após dois dias no hospital, a criança passou pelo atendimento da médica, que falou para a mãe que o bebê só precisava de colo e que os choros eram normais. Jornal Verde Vale Esportes Sete horas e vinte e cinco minutos agora, em um jogo entre duas equipes que intercalaram o domínio da partida, a Chapecoense venceu o Novo Horizontino por dois a um no estádio Jorge de Biasi, em jogo válido pela vigésima quarta rodada do campeonato brasileiro da Série B neste domingo. Primeiro tempo, o Tigrão demonstrou superioridade, dominou as ações e abriu o placar com Ronaldo aos doze minutos. A Chape tentou reagir, mas foi dominada na etapa inicial. Com a derrota, o Novo Horizontino fica na terceira posição na tabela de classificação com quarenta e dois pontos. E já a Chape sobe para o décimo sétimo lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento, com vinte e dois. O Novo Horizontino volta a jogar no sábado, às dezoito horas, no Rei Pelé, contra o CRB. A Chapecoense entra em campo na quarta-feira, às vinte e uma e trinta de Brasília, contra o Botafogo de São Paulo, em Ribeirão Preto. Jogo atrasado, adiado pela CBF, na décima sétima rodada da Série B. E a Espanha é a campeã da Copa do Mundo feminina. Tereza Klein é quem traz os detalhes. Giro da Copa. A Espanha venceu a Inglaterra por 1 a 0 e conquistou o primeiro título da história do país na Copa do Mundo feminina neste domingo, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. Olga Carmona foi quem marcou o gol na grande final. A seleção da Espanha também se tornou a primeira a levar três títulos mundiais da FIFA no futebol feminino, profissional, sub-20 e sub-17. As espanholas repetiram um feito que só o Brasil havia conseguido no futebol masculino. A campanha espanhola foi marcada por protestos sobre o trabalho do técnico Jorge Vilda, que ao final da partida comemorou o título sozinho. A comoção foi grande entre as jogadoras pelo ineditismo do título, assim como toda a turbulência e a má relação entre elenco e Vilda. O técnico foi alvo de protestos de jogadoras, quando 15 delas renunciaram à seleção, exigindo sua demissão, com críticas sobre a forma de trabalho do técnico e a falta de privacidade. Só três delas voltaram para o time na Copa. Copa do Mundo Feminina 2023 Jornal Verde Vale Agora já são sete horas e vinte e sete minutos e a antecipação do calendário de plantio da soja no Mato Grosso, autorizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, foi recebida com alguns questionamentos e posições contrárias, incluindo a da APRO Soja de Mato Grosso. Em nota oficial reportada nesta sexta-feira, dia 19, a Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado afirmam receber com surpresa a decisão informada pelo ministro Carlos Favro de autorização para que a semeadura da oleaginosa possa ser feita já a partir do dia 1º de setembro de 2023. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete horas e vinte e oito minutos e agora falando do Estado de Goiás, a atividade econômica estadual cresceu 5,13% no mês de junho. A matéria que traz é Juliana Carnevale. Números do Índice de Atividade Econômica, que é a prévia do PIB publicado pelo Banco Central, apontam que Goiás obteve 5,13% de crescimento na atividade econômica no mês de junho, na comparação com o mesmo mês de 2022. A análise aponta que Goiás obteve o terceiro melhor resultado entre os estados com o índice divulgado. O resultado superou a média nacional, que foi de 2,1% no mesmo período. No acumulado do ano, o crescimento em Goiás foi de 3,51% e o Estado alcançou a sétima colocação. Neste mesmo período, o aumento nacional foi de 3,42%. Já no acumulado de 12 meses, Goiás obteve 2,48%, ficando na oitava posição, enquanto o Brasil alcançou 3,35% de crescimento. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.